Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha a dona eu não sabia Mas quem diria Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão A solução Foi confundir o coração Daí então Fiquei na vida de ilusão Agora adeus Ana Maria Deus te guarde Para o amor No céu Santa Maria Aqui na terra O seu amor Ana Maria Ai como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Ai como eu queria Ana Maria Quanta alegria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca E ser de você O seu querer Beijar a sua boca E ser de você Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu dei um beijo Eu beijei Ana Maria Por causa disso Eu quase entrava numa fria Ana Maria Tinha a dona eu não sabia Mas quem diria Pra bem dizer Foi sem querer Mas terminou em confusão A solução Foi confundir o coração Daí então Troquei na vida De ilusão Agora adeus Ana Maria Deus te guarde Para o amor No céu No céu No céu Santa Maria Aqui na terra O seu amor Ana Maria Como eu queria Como eu queria Dar outro beijo Matar o meu desejo Ai como eu queria Ana Maria Quanta alegria O seu querer Beijar a sua boca E ser de você O seu querer Beijar a sua boca E ser de você O seu querer Beijar a sua boca E ser de você Tá vendo? Depois dessa, eu só posso dizer uma coisa Pra todos vocês, toda mulher bonita tem dono Cuidado Vamos lá! Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um jogador